A Gisele tá falando comigo aqui... No estilingue, mamora no estilingue. O rapaz que pensa... Não, nem vou lembrar disso aí. A Gisele, Evandro, tá falando comigo aqui desde a abertura do programa. No dia 22 de junho, eu apresentei o programa. Logo depois, por volta das 8 da noite, teve um acidente. 23, 24. Eu estive ausente, foi quando o Salsicha apresentou aqui a pedido. Porque eu tava com um problema particular a resolver da família. E aí, naquela noite, aconteceu um acidente. E a gente tem imagens desse acidente, onde uma mulher, ela foi atropelada... Na Avenida Guaia Pó, em Maringá, o motorista do carro fugiu. E eu tava conversando com o nosso diretor e ele disse... Foi o Evandro que acompanhou essa história, foi no dia 22 de junho. Até agora não acharam o motorista. Tá aí a imagem dessa idosa. A Gisele tá me contando, ela é minha sogra. A polícia até agora não deu nenhuma resposta. Toda vez que ligamos lá, eles não têm nada, não adianta nada. Nós queremos uma posição, alguma coisa. E tá aí as imagens desse dia do acidente. E o pedido do nosso telespectador não é só um pedido, é uma ordem. E Evandro, aí eu faço um pedido em nome dele e em nome de todos os telespectadores. Eu sei que hoje vai ficar em cima de termos uma resposta, mas será que a gente pode obter uma resposta pra família dessa idosa? Diante desse atropelamento aí, onde ela foi atropelada e o motorista fugiu. E segundo a telespectadora, o cara tava com o carro roubado também. Abandonou o veículo, o veículo acabou sendo incendiado. É, era isso. Era isso que eu ia falar. A dificuldade foi porque o carro era roubado, né? Pra conseguir chegar no condutor. Mas a gente se compromete com essa telespectadora nossa, que eu até sei quem é a pessoa, porque eu entrevistei o viúvo, entrevistei inclusive ela, estava na delegacia de Sarandi, pra registrar o boletim de ocorrência, pra fazer a liberação do corpo. Eu entrevistei eles e, infelizmente, nenhuma novidade tá agora. Mas a gente se compromete que no mais tardar, até terça-feira, nós relembrarmos esse caso e cobrarmos uma posição da delegacia de trânsito aqui de Maringá pra saber como está o inquérito policial e também se eles já têm alguma informação, né? Porque deixar a família sem nenhuma informação também é muito triste. Eles que já sofreram com a perda dessa idosa de 65 anos. Essa idosa, Nader, ela voltava, ela recolhia algumas latinhas. Ali, próximo à Avenida Guaia Pó, ela foi até uma lanchonete, um cachorrão, né? Igual a gente fala aqui em Maringá. Ela atravessou a Avenida Guaia Pó, logo depois ali do cruzamento com a Sofia Rasgula F. Quando ela voltava na faixa de pedestres, foi atropelada por esse motorista que estava em alta velocidade, pelo que a polícia apurou até o momento, e o carro era roubado. Ele colocou fogo no carro, o carro foi encontrado totalmente destruído e até agora nenhuma informação. Mas terça-feira, a gente se compromete a trazer uma reportagem aqui sobre esse caso, Nader. Tá aí, então, esse recado pra família, Gisele, pra toda a família. O nosso querido Ivan Andrão vai ficar em cima disso. Tem o Jota Júnior também, a nossa Letícia Freitas, produtora do Balanço Geral, junto com a Fernadinha, diretora do BG. O pessoal vai ficar de olho, de repente, já na segunda-feira, ou a equipe produz de manhã, ou no Ivan, na segunda-tarde, dependendo como é que for o final de semana. Mas na semana que vem nós vamos ter uma resposta pra vocês sobre isso, tá bom? Bom, Evandro tem um outro pedido de um telespectador me dizendo assim, sobre aquela questão da droga que nós falamos agora há pouco, lá da praça. E aí o pessoal dizendo, nada, isso ali acontece quando os caras estão enrolando o baseado, aí cai sementinha, isso vai virar praga. Mas é um telespectador que tá me chamando a atenção aqui, ó. É o Juninho Mil. O Juninho tá me cobrando aqui. Ele tá dizendo, bom, Nader, vocês tão falando aí de pé de maconha de Marialva? Tem uma loja na Avenida Eval com o nome de maconha. E mais, na porta tá escrito em letras garrafais, maconha salva vidas, ninguém faz nada, ninguém denuncia, ninguém filma. Falei, olha, eu não sabia. Ele, ó, tá aberto nesse momento. Eu falei, ó, manda uma foto pra gente, eu não sabia. E ele tá dizendo, é bem na escrina ali da bacharel, lanches, tô longe agora, mas passa todo dia lá, todo santo dia. Então é o seguinte, você passa lá, manda uma foto pra nós, e eu vou te pedir, se tu passar por lá uma hora, Evandrão, faz uma filmagem pra gente, porque, pelo que eu entendo por lei, isso é crime. E se depender de mim, tudo que envolve, não interessa se você é a favor da liberação da maconha, é contra, se ela traz benefício ou não. Hoje, no país, a maconha não é legalizada. Enquanto isso, é crime, a gente denuncia. Beleza, Evandrão? Beleza, combinado. Eu sei qual loja que é também, mas se eu não me engano, se eu não estiver enganado, né, não quero deixar aqui ninguém na dúvida, mas é uma loja legalizada, que faz a venda do canabidiol, que é, quando é medicamento, quando é usado pra medicina, tem um lado bom, não o lado do tráfico de drogas que a gente vê e mostra quase todos os dias. Mas a gente vai se interar aí pra saber se tá tudo legalizado mesmo, como que funciona essa liberação, e se é só essa loja aqui na cidade de Maringá. A gente fica com compromisso também de ir a fundo nisso daí. Por isso que o telespectador participa junto com a gente. É, eu quero deixar bem claro, o canabidiol é uma coisa, o que o telespectador tá falando é outra. Eu entendi que você falou ali do C, do canabidiol, CDB, né, que é usado muita, é, usado muitas C? Isso, na medicina, né? Tá, eu só preciso que você me confirme, se é D de dó do B de bola, é difícil, é CBB. Então, CBD. Então, é o CBD de canabidiol, eu tinha falado correto ali, o diretor só me confirmando, porque principalmente pra quem sofre de epilepsia, né, então é importante o canabidiol salva vidas, quem sofre do mal de Parkinson também tem convulsões, é uma coisa, né? Agora, o THC é outra coisa, né? Evandrão, daqui a pouco já o diretor tá me falando que você tem outra informação, uma história que aconteceu aqui em uma universidade particular, onde uma professora foi brutalmente agredida por uma aluna, e aí o pessoal deve estar dizendo, nada, mas que tipo de agressão? Não agressão de porrada, mas eu entendo como muito pior, porque se tivesse batido, né, você diria da violência, mas ela foi, essa professora, ela foi abusada de tal forma que não há palavras pra expressar o que essa aluna fez. Daqui a pouco você traz os detalhes de tudo isso, é isso? Exatamente, viu, Nader? Não só, foi uma agressão, mas ela teve a moralidade dela também invadida, a privacidade dela invadida, o espaço dela, podemos dizer que até o corpo dela invadido, viu, Nader? Já que essa agressão foi uma agressão ali bastante imoral, vamos dizer assim. Eu tenho a nota da instituição onde isso aconteceu, e você tem as informações desse caso, que a gente vai trazer já já. Pessoal, não pede por esperar, porque é uma informação que está circulando, e nós temos a fala oficial aqui da instituição, e vamos trazer os detalhes. Então tá aí, obrigado, Evandro, já já traz comigo, você não pode perder, tá? Ainda hoje no Cidade Alerta, aconteceu em uma universidade particular aqui de Maringá, uma estudante do curso de veterinária da região de Campo Mourão, e pelas fotos que vimos dela, uma jovem de, pelo menos, classe média alta, com viagens internacionais, Paris e outros países, e que atentou contra a vida dessa professora na frente de alunos, após fazer uma aposta, é algo surreal, o que nós vamos falar na sequência. Deixa eu agradecer o meu irmão aqui, um triples fraternal, um abraço a você, Júnior. E me diz, Nader, olha, eu tenho um primo que compra o canabidial ali nesse local que você falou, não é nada de droga, não, são pessoas que estão mal informadas, eu conheço a família, são pessoas de bem. A loja se chama, até o nome aqui, como eu não falei antes, não vou repetir agora, mas é uma loja para pessoas que fazem tratamento. Que legal, então, a família ali são todas pessoas idôneas, conheço a família há mais de 40 anos, o pai dele é um pioneiro de Cianorte, falou ali, as pessoas todas fazendo um trabalho muito bom. Tudo justo e perfeito, viu, meu irmão? Obrigado pela audiência, pelo carinho e que o grande arquiteto do universo o abençoe e ilumine. Isso só prova a enorme audiência do Cidade Alerta que o que a gente fala aqui imediatamente vem a resposta. Então, se é esse trabalho junto a famílias que precisam o nosso respeito e o nosso carinho com essa família e até explicando para outras pessoas que lá não tem nada de drogas, e sim um trabalho que ajuda a salvar vidas. Obrigado. 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 Obrigado.